Gente Gente, isso aqui é uma coisa muito interessante, hein? Brasil, isso aqui chama-se, quem aqui já teve o Instituto do Templo? Uma, só você? Ninguém mais teve o Instituto do Templo Quem entra aqui é uma hora, uma hora e meia que você aprende tudo e como funcionava o tempo, e esse é um grupo judeu ultra-radical que eles já prepararam todos os instrumentos musicais, tudo para a construção do terceiro templo É claro que tem que ser cuidado com esses caras, eles são bastante loucos porque o único lugar que você pode construir o templo é em cima da mesquita e tem alguns deles com ideias meio destruídas Vai vir um terremoto aí Você não vai subir? Ela vai subir em cima do leão, você não sobe em cima do leão? Não, não monta no leão? Não, não, não Não é touro? Não é touro, não é um leão, você monta no leão? Não tem ninguém aqui com a... Não vai não, não vai subir em cima do leão não, para ter uma fotografia Mas não todo mundo tem coragem de subir em cima do leão não, vamos? Hummm 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 Mas a gente está entendendo que por exemplo, um deles há uns anos atrás um deles, um piloto da reserva da força aérea tava tentando convencê-lo a derrubar a mesquita com um avião Quer dizer, o crime de perspectividade política Óbvio Todo mundo aqui está enganizado de certa forma Gente, nós estamos aqui nos aproximando da área do Mundo das Lamentações Essa aqui é a mesquita de Al-Aqsa Não, esses são judeus que estão pedindo esmola Não, não é a situação dele Ele pede esmola porque ele está ganhando mais do que eu No final do dia eu quero dar o meu salário para ele Porque ele vem aqui, ele está ganhando mais do que eu Então Se você pergunta se eu passaria para ficar aí, não Mas questão de dinheiro Não tem problema para um judeu americano passar por aí E deixar 10, 20 dólares para vir na torneio E um judeu vai dar para ele de esmola a meio dólar, um dólar, um real Aliás, eu fui dar um cara que limpava carro lá no Brasil Fui dar dois reais, esse senhor É 10 reais aqui Brasil Muro das Lamentações Olha que vista linda que vocês têm aqui para tirar fotografias A minha amiga aqui, eu vou mostrar para ela as coisas que ela gosta de ver E ela está fazendo um levantamento, o que é meu, o que é meu Tudo aqui que está escrito safra, botam o V, é meu, é meu E onde é? Onde que eu posso cortar é meu? Onde é que eu posso cortar é meu? É meu A construção dele é o quê? 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 Ah, tá Entendi Isso aí é o Muro de Arrimo para segurar o Tempo Isso aí é do Tempo de Heróides, é o segundo tempo A minha amiga é rica aqui A rica, vem a casa, vem A rica, vem a casa, vem Jacó safra Esse é teu, esse é teu, o prédio aí, tá vendo? Mas tem muita coisa aí, dentro tudo é safra Tudo é safra Tudo lá dentro é safra, vamos lá meu povo O que é safra? É um banco, é um sobrenome de um cara que diga com um corpo O que é safra? Cuidado aí gente, o que é safra? Um quarto tipo-feira Já fora o que veio fazerよ esa ? Que legal Ê Quem? Deixa eu mostrar Quem tem mochas O que era pra fazer, botaermos aqui A garrafa bota aqui, a garrafa bota aqui, a garrafa bota aqui.